Como declarar CDB e Tesouro Direto no Imposto de Renda? Com o Programa da Receita Federal instalado e o Informe de Rendimentos na mão, fica fácil fazer a declaração. O link para a instalação do Programa da Receita está aqui na descrição do vídeo. E para acessar o seu Informe de Imposto de Renda aqui no BB, é só logar na sua conta pelo app BB ou site BB.com.br e acessar o menu Serviços e Imposto de Renda e Informe de Rendimentos. Se preferir, você pode solicitar o documento pelo WhatsApp. É só enviar uma mensagem com os dizeres Informe de Rendimentos para o número 61-400001, informar o ano do informe que deseja consultar e responder as verificações de segurança solicitadas. Agora vamos para a declaração. No menu lateral do Programa da Receita, acesse Fichas da Declaração e depois busque por Bens e Direitos. Clique em Novo para iniciar o preenchimento. Tanto para CDB quanto para Títulos do Tesouro Direto, você precisa selecionar o Grupo 4, Aplicações e Investimentos e o Código 2, Títulos Públicos e Privados Sujeitos à Tributação. Informe se o bem ou direito pertence ao CPF de quem está fazendo a declaração, o titular ou se pertence a algum dependente. O código da localização é 105, Brasil. Informe o CNPJ do BB, informado aqui na parte superior do seu informe. Na Discriminação, descreva o título a ser declarado. Se for um CDB emitido pelo BB, então é suficiente escrever CDB emitido pelo Banco do Brasil. Se for algum título do Tesouro Direto, você pode escrever, por exemplo, Título Tesouro Selic adquirido no Banco do Brasil. Se quiser dar mais informações por aqui, fique à vontade. Agora, você precisa informar o saldo em 31 de 12 de 2021 e 31 de 12 de 2022. Essas informações estão aqui no Informe de Rendimentos do BB, na seção Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva. Nesse exemplo, havia saldo em 2021, mas em algum momento do ano de 2022, o valor foi totalmente resgatado. Por isso, o valor está zerado. Se não tivesse sido resgatado, haveria algum valor por aqui. Agora, vamos informar os rendimentos dessa aplicação. É só clicar nesse botão na seção Rendimentos Associados e incluir o valor. Neste caso, como o bem foi resgatado em 2022, existe rendimento a ser informado. Caso a aplicação não tivesse sido resgatada em parte ou totalmente ao longo do ano, o valor dos rendimentos estaria zerado. Ele só vai aparecer por aqui quando houver resgates ao longo do ano referente à declaração. Pronto! Feito isso, a declaração do seu CDB ou título do Tesouro Direto está pronta. Para conferir, você pode consultar as abas Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva e Bens e Direitos. Se precisar fazer algum ajuste, é só editar o item declarado. Esperamos ter ajudado. No BB, todo mundo pode ser investidor.